Sim, eu saí da XP pra ir pro Safra. Muitos falam que eu sou louco, mas na grande realidade eu posso te contar que essa decisão mudou completamente a minha vida. Prazer, eu sou o Jorim Vicari e eu falo de investimentos e carreiras nesse canal, muito motivado porque trabalhei por muito tempo no mercado financeiro. Inclusive trabalhei na XP que eu já contei nesse vídeo aqui como foi minha experiência lá, em ordem cronológica, trabalhei na XP primeiro, depois eu fui pro Safra. Depois eu saí do mercado financeiro de vez, como eu já contei em outro vídeo, que eu vou deixar tudo linkado na descrição, no primeiro comentário fixado pra vocês assistirem com calma e maratonar esse incrível canal. Trabalhei no Safra no final de 2020, de agosto a dezembro de 2020, apesar da pandemia foi um trabalho 100% presencial. E eu passei pelo processo do Safra Top Gestor, então essa é uma bela dica pra quem quer trabalhar no Safra, porque eu não fiz o processo seletivo tradicional. Falaram, o que que acontece? Normalmente alguns bancos, mercado financeiro, algumas instituições, eles fazem alguns desafios pra estudantes de economia, de administração, quem tá na faculdade. Então eu e meus amigos pegamos lá, fizemos um grupo e participamos desse desafio, que a gente tinha que comprar um portfólio de ações, a gente tinha que mandar relatórios de economia, enfim, foi muito divertido. E com isso o nosso cadastro fica lá dentro. Um dia eles estavam precisando de um estagiário, estavam precisando de uma pessoa, pegaram o meu currículo e falaram, pô, esse é o cara que a gente vai fazer. Ligaram pra mim lá por volta de junho de 2020 e começaram as conversas comigo, pô, a gente viu o seu perfil, vi que você participou do desafio, que tal você fazer uma entrevista aqui pra participar da nossa área? Enfim, fui, acabei aceitando o desafio, vou contar um pouco pra vocês do porquê eu aceitei o desafio e como é o trabalho, como é o dia a dia de alguém que trabalha lá no Safra. Primeira coisa, tá? Por que que eu decidi então migrar da XP, uma empresa que todo mundo sonhou em trabalhar? Pra ir pro Safra, um ambiente mais conservador. Primeiro ponto é que eu fui pego num bom momento pelo Safra, né? Na realidade eu não tava vendo um bom momento assim na XP, eu tava com uma frustração interna que eu contei um pouco mais na minha experiência na XP pra vocês verem com calma. E isso já me abalou um pouco, porque foi um bom momento pra um recrutador vir e falar comigo, porque eu não tava vendo um bom momento na XP, então eu tava também procurando trocar de ambiente. Isso por conta também não da XP, mas de como eu lidava com as frustrações e a falta de paciência na época. Eu, apesar de ser dois, três anos atrás que isso aconteceu, eu era mais imaturo do que eu sou hoje e hoje eu consigo olhar que foi uma decisão mais impulsiva do que racional. E outro problema também que a gente vê no começo da jornada é que quando uma empresa, nos seus primeiros empregos, oferece um pouquinho mais pra você, né, em questão financeira, normalmente a gente tá tentado a ganhar 500 reais a mais, a gente acha que isso é melhor. Enfim, eu acabei topando por esses motivos e também porque eu achei que o desafio que eles me proporam era muito bacana. Na verdade eu não ia trabalhar no Safra tradicional. Era um projeto paralelo dentro do Safra, da matriz lá na Avenida Paulista, aquele prédio que vocês conhecem. Entretanto, era um projeto ali que tinha poucas pessoas, tinha muita visibilidade, que eles estavam dando muita grana nesse projeto. Era basicamente replicar o modelo da XP de agentes autônomos de investimentos. Eu ia ser um dos primeiros oito funcionários, dez funcionários da época, e eu falei, cara, que baita oportunidade. Enfim, vamos topar esse desafio porque eu também queria outros áreas. Eu queria vivenciar o mercado financeiro e vivenciar diferentes experiências. Como que eu posso tomar uma decisão ou conhecer um lugar apenas trabalhando ou vivendo alguma amostra? Eu queria ver mais empresas, ver como eles trabalham, conhecer novas pessoas, porque isso é importante pra nossa vida, pra minha experiência. Eu posso contar que foi a melhor decisão que eu tomei, tá? Porque o que eu aprendi aqui é incalculável. Deixa eu te contar do primeiro dia do Safra, que eu acho que é interessante. Primeiro, que quando você entra no prédio, já é um pouco diferente. Pô, você vai no prédio da XP, é um negócio super moderno, elevador, pá, negócio de maluco. Você chega no prédio do Safra, mais conservador, já tem aquele negócio ali pra você entrar, pra ver se você não tem metal, não tem arma, porque ele se preocupou muito com a segurança. E eu entrei lá, no meu primeiro dia, de terninho, bonitinho, né, porque lá eles exigem um dress code maior. Entrei, na hora que eu abri o elevador no andar que eu ia trabalhar, tinha um carpete vermelho, um antigo. Nossa, eu já na hora eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Porque, pô, eu tava vindo de um lugar que eles botavam um barril de cerveja na minha mesa. Eu deixava uma Heineken lá pra eu tomar. E eu entrei num lugar com um baita carpete vermelho lá dos anos 50. Eu falei, cara, que isso? Que choque de cultura absurdo. E, cara, assim, no meu primeiro dia, eu cheguei meio-dia, né, porque eu era estagiário, começava tarde e terminava à noite. Tava todo mundo em almoço, então eu fiquei no andar sozinho, acho que duas horas. Eu fiquei até uma e meia, duas horas da tarde, sentado lá, tipo, mano, o que eu tô fazendo, velho? Enfim, me recepcionaram, umas pessoas chegaram, falaram comigo, super bem, cara. Pessoas que, de novo, se estão assistindo esse vídeo, obrigado por terem participado dessa trajetória, um pouquinho da minha vida comigo. Porque acho que cada um de vocês me ajudou muito nisso. E eu sou muito grato a um vídeo também em agradecimentos às pessoas, mas também pra mostrar pra você que é estagiar numa empresa como Safra, o lado positivo e o lado negativo. De maneira alguma, eu quero que vocês levem isso ao mal. Quem trabalha no Safra, recrutadores, etc. Aqui eu só quero falar bem e também os lados que me geraram algumas preocupações, por isso que eu saí. Então eu trabalhei nessa área que eu comentei pra vocês, de um novo projeto de assessores autônomos de investimentos. E eu entrei achando que ia ser da área comercial, que eu ia estar lá junto, tentando puxar uns assessores, tirar da XP, vir pro Safra. Mas, na realidade, eu trabalhei muito diferente disso. Eu fui pra área de back office. Eu fui pra área que eu fazia só operações, atendimento, suporte. Então, assim, foi uma área que foi muito difícil eu me adaptar, tá? Porque eu sou uma pessoa super extrovertida, eu gosto de falar, enfim. E eu fui pra uma área que eu tinha que mais mexer no computador, ficar mexendo em planilha, ficar fazendo operações ali, coisas super manuais. Então, pra mim, foi um pouco difícil essa adaptação. Porque eu achava que eu tava indo pra um lugar e eu fui pra outro. Então essa foi a minha primeira frustração que eu tive. Mas eu não sei de quem foi a culpa. Se foi uma culpa minha de não ter perguntado, deixado claro num processo seletivo. Ou foi a culpa dos secretadores, ou de quem me contratou. Mas eu acho que, de alguma maneira, foi uma parcela minha de não ter deixado claro o suficiente. Então, basicamente, eu ajudava os assessores de investimentos, que eram credenciados ao Safra. Tudo que eles precisavam. Ah, eu preciso fazer uma operação de renda variável. Pode fazer pra mim. Eu fazia lá na bolsa. Abria o gráfico, fazia. Ah, eu preciso de nota de corretagem. Preciso de ajuda porque não tá funcionando. Pum, eu resolvia tudo dentro do Safra, da matriz, pra resolver os problemas que os agentes autônomos de investimentos estavam tendo. E vocês podem perceber que eu sou muito comunicativo, extrovertido. Tenho um ambiente mais de startup. Então, vocês viram que eu não me adaptei muito bem a esse modelo de trabalho. Foi por isso que eu comecei a buscar. Claro, eu não ia me demitir na primeira semana. E, sei lá, vamos fazer outra coisa. Aí, pra deixar meu dia mais divertido, eu comecei a estruturar uns projetos. Uns projetos paralelos dentro da empresa pra que meu dia ficasse um pouco mais divertido. Então, o que eu fiz foi, a gente atendia normalmente os agentes autônomos no nosso WhatsApp pessoal. Eu não gostava de misturar o WhatsApp pessoal com o meu dando trabalho. Então, eu falei, se a gente automatizasse o atendimento e contratasse uma ferramenta que fizesse o atendimento pra gente? Eu desenvolvi o robô no Telegram, depois eu desenvolvi outro robô em outra ferramenta que eles tinham lá. Enfim, coisas que eu nunca desenvolvi absolutamente nada. Mas eu corri atrás lá pra fazer porque isso me trazia mais gosto do que ficar simplesmente fazendo feijão com arroz. Outra coisa que eu fazia, que eu tentei me envolver, principalmente no final da minha jornada, foi mais nessa área de marketing. Então, produzir e-mails, produzir lançamentos de fundos de investimentos pra divulgar pros assessores. Então, produzir materiais de divulgação, tentar oferecer um suporte pra eles, pra eles venderem o produto melhor. Tudo isso eu poderia ter entrado e, com certeza, se eu continuasse no Safra hoje, eu teria ido pra essa área porque eu tinha muita abertura. Minha gestora é uma pessoa muito aberta que sempre me empurrou pra essas áreas e me ajudou a ir pra essas áreas. Então, assim, eu tive muita sorte, tanto na XP quanto no Safra, de ter chefes incríveis. Mas, assim, tudo o que a gente vai de projeto para ela tem um fim. Uma vez se desenvolve o projeto, ele acaba, você não tem outro projeto. Acabava que minha demanda, quando aumentava o volume de demanda no meu trabalho, eu tinha que ir lá e fazer o trabalho operacional. Pra vocês terem ideia, é um dos problemas que eu vou citar também nos pontos negativos, é que eu tinha que tirar nota de corretagem na mão. Basicamente, é um extrato que você tem no banco sempre que você compra uma ação. Normalmente, todas as corretoras têm isso automatizado, de todo mundo receber automatizado, mas eu tinha que ficar tirando na mão uma a uma de quase 700 pessoas ali por mês. Então, assim, é um trabalho muito desgastante. Então, vamos para os pontos positivos e negativos agora. Pontos positivos. São pessoas muito mais sêniores que trabalhavam comigo. Pessoas muito mais velhas. A XP, a idade média, era quase de 30 anos, muito menos às vezes. E lá no Safra, a gente tinha pessoas muito mais sêniores que trabalhavam na bolsa de valores quando ela ainda era presencial. Enfim, foi muito aprendizado com essas pessoas, que eu já vou contar quais foram esses aprendizados no próximo tópico. Outra coisa muito importante que eu tive lá é que eu trabalhei numa área com menos pessoas. Então, eu pude conectar muito mais com elas e extrair o melhor delas pra mim. Então, isso de você trabalhar num cantinho fechado com menos pessoas foi muito bom e muito positivo na minha experiência. Assim como os valores da minha vida no geral. A XP era muito mais porra louca em alguns sentidos, enquanto o Safra era muito conservador. Decisões que na XP poderiam ser arriscadas, no Safra eles não tomariam. Porque eles sabiam dos riscos envolvidos e por estar tanto tempo vivos no mercado, eles sabiam que funcionava ou não. Então, eu aprendi muita coisa em relação ao lado bom de ser conservador nesses pontos. Claro que eu não tô falando de político aqui, pelo amor de Deus, não confundo. E o outro ponto positivo, assim como vocês perceberam no meu discurso, eu pude me envolver em diferentes áreas. Por ser um projeto menor, por eu estar numa área ali que tinham pessoas mais inovadoras, eu pude ir pra diferentes vertentes. Eu não fiquei parado, estático, fazendo só uma atividade. Eu sinto que no próprio Safra, eu tive mais atividades distintas e diferentes do que eu tive na XP. Então, foi muito bom, porque eu tive um leque de atividades rotineiras muito maior do que eu teria na XP, por exemplo, que era uma demanda única sempre. Pontos negativos envolvem basicamente uma temática, que é a burocracia. Tudo que você faz no Safra depende de um processo que você tem que abrir com mil pessoas diferentes lá dentro pra viabilizar. Não é um ambiente tão rápido quanto a XP, por exemplo. Então, burocracia é um ponto. O segundo ponto é que tinha muitas atividades operacionais de repetição que poderiam simplesmente ser automatizadas com um pouco de programação. Então, isso foi um problema também que eu enfrentei lá dentro. Muita coisa repetitiva. E uma coisa que eu sempre odiei, que eram sistemas muito antigos. Não tinha ali o melhor Windows, não tinha o melhor e-mail. Eram sempre sistemas meio arcaicos, que a gente não vê normalmente em algumas empresas. Na realidade, você não vê em quase nenhuma empresa. Então, você fica um pouco defasado. Pô, eu queria estar aprendendo algo novo, um sistema novo que eu poderia estar mexendo, mas eu utilizava um sistema completamente antiquado pra época. Então, também é um ponto negativo, mas eu sei, por conversar com as pessoas, que esses sistemas já estão sendo trocados. Depois que eu saí, a grande maioria já foi trocada. E, por fim, o pior ponto positivo, como vocês estão vendo aqui, eu sou um cara que curto tatuagem. Pô, então, minha roupa é muito importante. Pô, ir de camisa social todo dia, pra mim, era um saco. Então, pra mim, um ponto negativo demais é roupa social, que ainda eles estão requerindo. Mas não o terno, só a roupa social, sapato, etc. Mas chegou a hora. Por que mudou minha vida essa decisão de ter ido pro safra? Foram quatro passos importantes que marcaram minha trajetória lá. O primeiro envolve as pessoas. Eu tive um chefe, um colega, que eu trabalhava diariamente com ele. Muito senior. Se ele estiver assistindo, ele sabe quem ele é. E eu agradeço muito, que ele marcou muito minha trajetória. Mesmo ele, talvez, não sabendo a importância que ele teve pra mim. Mas que me ensinou uma das maiores lições de humildade da minha vida. Eu, como eu falei, eu tinha que tirar 700 notas de corretagem ali por mês. E era uma atividade que eu odiava. Assim, ao ponto de eu sair pro banheiro e chorava, porque, mano, eu não tava aguentando mais. Porque eu ficava, tipo, oito horas por dia, fazendo o mesmo traço com o mouse. Era horrível, horrível. E ele virou pra mim e falou assim, cara, você acha que a gente começou aonde? Tipo, ele era um cara muito mais ceno. Você acha que a gente começou aonde? Pô, por muito tempo, por anos, eu fiz a mesma atividade. E agora a nossa geração, né? A geração, minha geração. Pô, vocês são ansiosos pra tudo. Vocês querem ser CEO com 23 anos de idade. Vocês querem tudo muito rápido, conquistar tudo muito rápido. Você tem que passar pro passo inicial antes. Se frustrar é importante. Essa lição que ele me deu foi tão importante que é um lema que eu levo pro canal. Da gente ter que se frustrar às vezes é importante. Então, depois que eu percebi isso, não que eu fiquei mais alegre te fazendo atividade operacional, mas eu sabia o que eu tava fazendo, querendo ou não, era um passo. Querendo ou não, eu tava subindo degrau pro degrau. Talvez não na velocidade que eu queria, ou que eu almejava, mas eu tava indo pra algum lugar. E eu agradeço muito ele por essa lição. Então, o segundo ponto foi esse, assim. Essa frustração que eu tive lá foi muito importante pra mim. Eu saber canalizar esses sentimentos negativos, de eu chorar no banheiro, e, mano, voltar depois e fazer e continuar até acabar, foi uma coisa muito importante que eu tive na minha vida. E esse sentimento negativo me levou pro terceiro ponto. Então, foi uma jornada ali que cada ponto foi levando pro outro. O terceiro ponto foi o que me motivou a me comunicar mais. Então, eu tava num lugar que eu fazia atividade que eu poderia ficar quietinho o dia inteiro. Só que eu precisava me expressar e soltar tudo que eu sentia pra algum lugar. Foi quando eu comecei esse canal. Esse canal é incrível que vocês gostam tanto hoje. Foi ali que eu comecei. Foi quando eu senti a necessidade de me comunicar, de soltar todos os meus sentimentos negativos que eu tava tendo, positivos, o que eu queria ensinar, o que eu queria ajudar. Fui lá que me motivou. Então, eu lembro um dia, né, que eu tava sentado no Safra. Foi, inclusive, o dia que o Safra morreu. O mais ceno dos Safras, né? Me levou ao quarto ponto dessa jornada, que era um dia que eu vi um e-mail de um cara que tava completando 50 anos na empresa. Eu falei, cara, eu não gostaria de ser essa pessoa que tá 50 anos na mesma empresa. Eu gosto de mudar. Então, eu abri aquele dia, no final do dia, eu abri a Amazon, e eu lembro que tava numa promoção, etc., o Amazon Day, o Prime Day, essas coisas, e eu comprei uma câmera, a câmera que eu gravo nos vídeos. Aquele dia foi assim, um símbolo pra mim, do marco de uma mudança da minha trajetória. Alguns dias depois, eu me demiti do Safra, sem nenhum emprego, sem nenhum emprego definido, mas eu decidi seguir minha linha, eu decidi seguir minha vida, produzindo conteúdo, mas também trabalhei. Então, eu continuo hoje trabalhando numa startup, CLT. Entretanto, minha vida mudou ao ponto que eu comecei a gravar conteúdo pra vocês, e eu não deixei de gravar por uma semana, desde que eu comecei a gravar esse canal. Eu sempre solto vídeo recorrente pra vocês, agora duas, a mais de três vezes por semana. Por isso que eu quero tanto que esse projeto dê certo, porque hoje é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu amo fazer. Então, se eu não tivesse trocado a XP pelo Safra, talvez eu estaria conformado naquela empresa. Que era uma empresa que me tratava bem, que eu me destacava, entretanto, eu não sentia... Eu não conhecia o outro. É muito do que eu falei nesse vídeo aqui, que eu tô mostrando pra vocês, sobre dissonância cognitiva. Eu não sabia a minha realidade, eu não sabia como poderia ser boa a minha realidade. Então, assista esse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E até mais.